Lucas. Não se aproxime. Fique aí onde está. Eu não quero que você veja meu rosto. Lucas, eu... eu trouxe sua mulher aqui porque... interferiram pela sua libertação. Ela quer autorização e instruções suas para trazer do exterior o dinheiro que vai comprar a sua liberdade. Isso é verdade, Neuza. Verdade. Eu mesma fiz as negociações. Eu estou em suas mãos. Antes de você sair... Olha, eu quero que você saiba que eu não entreguei ninguém. Eles estão me matando, Neuza. Mas eu não confessei nada.